Fala quem é Rodrigo, tem vlog ou não tem? Tem vlog sempre. Nós tá aqui onde? Nós tá se fudendo aqui na fila. Mas é a fila normal, mas nós tá chegando, tá? Conta pros cara, o que vai acontecer hoje? Ah, hoje aconteceu bebida, hambúrguer não tem pro Rodrigo, mas nós tá aqui na fila se fudendo no maior calor. Aí vai colar. Hoje é 3 a 1 com o gol do Rafael Marques pro São Caetano. Tá aqui. Nossa. Os cara foram até embora, tamo chegando. Palmeiras de branco hoje. Palmeiras de branco hoje. Palmeiras quase caí nessa porra de vocês cair. Estádiozinho cozido. É que não tinha vlog na época que eu vim aqui. Mas é isso. Palmeiras vem e a gente vai pro jogo. E o bicho vai pegar. Olê, olá, olá, olá. Palmeiras de branco hoje. E o bicho vai pegar tudo Guerrero. Tudo Guerrero. Tudo Guerrero. AH AH ALAE ook Felicão é genial Au, 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 Felicão é genial Au, 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 Felicão é genial Que a dureza do prédio não tarda Que o Palmeiras é a dor da partida Pressionando a levagem padrão Sabe sempre o reino de volta E de fato é campeão Defesa que ninguém passa Linha da cante de raça Torcida que canta e vibra O nosso homem quer viver Quem sabe ser brasileiro Aceitando a sua vida Palmeiras, Palmeiras, Palmeiras Palmeiras, Palmeiras, Palmeiras Palmeiras, Palmeiras Palmeiras, Palmeiras Palmeiras, Palmeiras Ei, ei, Palmeiras minha vida é você Palmeiras minha vida é você É o Christian? É o Christian? Você vai morrer! É o Christian? Olé, Porto! Olé, Porto! Olé, Porto! Olé, Porto! Aí é chacando como tiver com os meus discursos. Exatamente! Já pediram fotos ali na boca. Juro pra vocês. Sério? Já pediram. Juro, juro pra vocês. Você é o Rodrigo Vici? Tira a foto! É? O BH teve também, não teve? É verdade. O BH? O que teve, Cadê? Foto com o Rodrigo Vici. Quem é o Rodrigo Vici? O cara que tá gravando. Jogo aonde? No Parma. Daqui a pouco tem... Drone. Daqui a pouco a gente começa o drone do vlog. Cor! 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 Amor! Ciclap! Vou falar pra todo mundo que eu só quero é você! Você vai pra todo mundo que eu só quero é você! Vou falar pra todo mundo que eu só quero é você! O meu Palmeiras! țiñano! Palmeiras, meu Palmeiras! Você é meu bem querer! Eu vou falar pra todo mundo que eu só quero é você! O amor que eu sinto por ti, eu vou passar pros meus filhos No resto da minha vida, estarei contigo Se a minha vida os morra, perder ou ganhar Se o Palmeiras joga, a mancha tá lá E a tua passada me verá chorar O meu amor, o meu carrega se falar Quando foi jogar o chiqueiro, todos eles correram Contiverem a força de garra para multiplicar Para o resto da minha vida, estarei contigo Para mim não importa a pena Se o Palmeiras joga, a mancha tá lá Gol, gol, gol 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 Gol, gol Gol, gol Gol, gol Gol, gol Gol Palmeiras 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 Gol 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 Tem que acabar! O vlog tem que acabar! Acaba o vlog! Cara, quer que o vlog acabe, beleza! Tá vendo? Vocês estão vendo! Vocês estão vendo! O vlog é a trairagem! Acabou! Isso se chama trairagem! Até quarta-feira!